Olá, para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. Esse aqui é o Mais Descontos, o aplicativo do supermercado dos Ponto Novo para você, amigo cliente. Além de ofertas com descontos exclusivos que você só tem no aplicativo, captura e paga mais barato, economizando o seu dinheiro, no aplicativo Mais Descontos você também ganha prêmios todos os dias. Durante o mês de setembro, para comemorar os 27 anos de Ponto Novo Supermercados, todos os dias, 10 clientes vão ganhar brindes no nosso aplicativo. Para participar é muito simples, instale o app do Ponto Novo Supermercados aí no seu celular, curta e compartilhe as ofertas do nosso aplicativo com os seus amigos nas redes sociais. E pronto, você nem precisa sair de casa, pode fazer isso aí mesmo na sua residência. E você já está concorrendo aos brindes especiais que nós vamos sortear no aniversário do Ponto Novo Supermercados. 27 anos, instale o app aí e vem comprar com a gente aqui. Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar. Vem pra cá!